Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com em busca da cura a lenda em busca da cura no episódio passado eu comentei com vocês a respeito de a fase de acender o cigarro com a pilha né vou mostrar para vocês aqui como é que é mas eu preciso tirar todos os cigarros daqui dentro que eu preciso do do pacote do massa de cigarro é para quem não sabe o massa de cigarro ele vem com um tipo de um alumínio dentro que reveste a parte interior dele o que eu tô abrindo os pacotes de cigarro não era isso não para o cigarro vazio meu Deus do céu que eu tô fazendo cancela o pacote de cigarro é para ir para dentro do porta-mala é aqui ó pacote de cigarro vazio aí eu vou remover o papel que tem lá dentro dele né aquele alumínio né esse papelzinho aqui agora vou enrolar ele aqui ó rip foil faz tipo um canudinho aí faz cinco canudinhos ali ó aí eu venho agora aqui a cadê a pilha tá no outro é a pilha 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 aqui ó certo aí agora com a pilha e esse canudinho no meu inventário clique com o botão direito ó fazer acendedor quem chamou você mano poxa já veio logo de dois olha a migração isso aí é a migração para quem não conhece tá vendo do nada parece uma galera que tava lá longe no mapa eles estão vindo de longe tá geralmente eles vêm de longe Ah Marcelo mas como você sabe que é uma migração porque eles vieram em grupo eles vieram em grupo e geralmente eles vêm seguindo um líder e tem mais um ainda aqui ó nossa e nem de cara com ah eu descobri que que era o que tá qual que era o problema tá com os corredores tinha um mod que tava deixando ele 75 por cento mais lentes aí eu removi esse mod tá então de agora em diante não vai ter mais aquele mod certo mais alguém bom eu removi o mod tá gente se ela tá nessa velocidade aí é porque ela já era lenta mesmo certo mais alguém tá tá aí eu vou ver aqui agora vou tirar do meu bolso aqui o o fósforo já vir para cá para um lugar onde eu não teria nada para acender ó por exemplo e ó tem que ter mais um bíblio e aí e aí e aí e eu sei que tem mais um ali mas eu vou mostrar para vocês aqui ó aí você vem na pilha aqui ó você vai clicar com o botão direito a fazer o acendedor é de uso único tá aqui ó acendedor de pilha aí agora eu venho no cigarro fumar e aí ele vai gastar o acender vai gastar o alumínio do acendedor e um pouquinho da pilha foi gasto e um dos dos acendedores ó então você pode levar isso aqui no bolso pesa praticamente nada e uma pilha que também não pesa praticamente nada você sempre vai ter como acender alguma coisa e toma toma Beleza mas eu tenho fósforos então não preciso disso e guarda aqui e cigarro para comigo a bunda do cigarro pode guardar depois dá para usar também para tirar o filtro e fazer meu próprio cigarro também tem isso tá e levar o fósforo certo apesar que você for reparar o fósforo pesa 0.1 né a pilha pesa 0.01 não é isso não 0.1 também então fósforo é melhor o 0.01 era o negocinho de os papelzinho então qual que é a sua ideia aí Marcelo deixa eu só abrir o mapa e pausar é claro que eu não sou imbecil é como eu limpei essa área aqui desse galpão esse galpão aqui já é nosso também talvez seja uma boa ideia vir por aqui por trás ó porque isso aqui eu acho que são casas né pela legenda aqui ó a residencial aqui então isso aqui talvez sejam garagens e eu tô atrás de mais ferramentas eu preciso mais armas né minhas armas vão começar a quebrar e vai começar a dar trabalho então eu preciso é e angariando cada vez mais armas e aí se eu limpar esse miolinho aqui eu fico cada vez mais próximo da área do hospital apesar que eu acho que um desses dois edifícios aqui é um é uma delegacia tá ou esse aqui ou esse aqui também pode ser ou esse aqui ou esse aqui qualquer um desses hoje pode ser a delegacia pode ser delegacia igreja é edifício público que for tá bom mas vamos lá e naquela direção vamos primeiro por baixo que eu sei que já tá limpo e aí é pegar o máximo de objetos portantes possíveis e dá para comer já essa lata aqui e já livrar o espaço e pesa 0.8 uma na lata eu tô satisfeito tem zumbi aqui ó dá para ver que realmente esse cara me lembra eu no passado não vai para lá sai sai toma aí pronto dá para ver que realmente não está tendo respawn porque essa área aqui estaria de novo né completamente lotado de zumbis ó mas é aqueles ali é os que já estavam aqui né pode ver que a área dessa casa aqui ó tá praticamente cara não tem zumbi para cacete ali mas é a migração opa te vi viu te vi eu espero que esteja funcionando não ter respawn tá não sei se algum mod configura para ter respawn de volta eu acho que não casaco deixa eu ver se tem uma roupa um reloginho digital para desmontar depois tem mais um chave de fenda que eu não trouxe deveria ter trazido tô te vendo filho não adianta não o que é sentido aranha mais um relógio uma pistolinha leva né mano nunca se sabe mais um relógio mais alguma coisa caneta eu já tenho ok caramba tem que dar 4 hits no bicho com a vida cheia sem estar estressado é complicado já me deu até calor mapa de luz viu pacote cigarro light olha o zumbi sentadinho ali ó hello hello pode vir gente eu não sei se teria zumbis sentados nessa área aqui não viu eu não sei como funciona exatamente o não ter respawn tem uma galera ali embaixo uma da tarde opa tá batendo na porta aí porque ok vamos dar uma corridinha lá dentro oi para ver se tem mais eu já visualizo tudo logo não bate não é tem dois só espera aí se a porta está fechada como é que ela entrou ali eu acho que tem respawn sim galera opa vitamina até que enfim alguma coisa luva de academia eu acho que o respawn está habilitado sim mesmo pouco mas está habilitado porque não era para ter um zumbi aqui dentro e agora bom agora eu vou continuar jogando assim minha ideia é vir por aqui ó eu estou estressado de novo é álcool né na verdade eu tenho duas barras de estresse aqui ó pronto passou quer saber o que são esses pequenos ah é container ó fia olha errei ai pegou na nuca doeu em mim sempre bom ficar se mexendo tá ah tá entendi é uma área fechadona com três containers não tinha parado para pensar que aqui poderia ter tá fechado também esses containers estão vazios oh a coca cola vou beber agora não não caixa de leite grande containers é que serve a caixa de leite grande pesa cinco quilos hum estou curioso em para saber o que tem atrás vale a pena peraí deixa eu limpar aqui são vários containers tábuas ok tábua tábua bastante tábua mais tábua nada mais tábua só tem tábua nesse container pô se isso aqui é tudo fechado dessa forma aqui com esse muro alto é até que seguro né é até que bem ah essa é McCoy Logging não é empresa de não é eles mesmo é empresa de de madeira que tem muro alto ela fica mais ou menos aqui para baixo não é não ela fica aqui ó ela é aqui ó é aqui ó ela é aqui muro alto é aqui certo essa empresa ela fica aqui ó nessa área meu estresse tá subindo rápido cachaça tá gente pinga pirita goró tem um povinho aqui não mano eu tô errando muitos golpes eu não era assim parece que eu tô ficando velho aí boa toma toma parece que eu tô ficando velho é ótimo droga bati na bati na árvore duas vezes e três vezes bati na árvore em seguida o zumbi fica meio que travado lá dentro aí beleza sai pra lá filha ui quase me mordeu duas vezes isso vai pro lado onde tava o zumbi tudo de costa aí o que que ela tinha ali um mapa anotado não mapa de luz viu e um batom tá aqui é fechado até não é uma rua é fechado até aqui tecnicamente bem seguro aqui né se parar pra pensar é muro alto aqui ó eu queria ter ido pras casas lá por aqui mas como é muro alto eu não quero escapular porque eu nunca fui lá então vai que eu pulo e caio dentro de uma horda de zumbi vai que falar em horda ó a galerinha galerinha passeando vem cá tome boa boa beleza beleza podia só matar né vai rolando demais pra matar sempre bom treinar machado hum essa pegou essa doeu em mim ah meu machado quebrou tá vendo agora vamos equipar o outro é isso que eu falei a respeito do das armas eu preciso encontrar mais armas esse é um pouco mais fraco vai tá novinho não é pra ter deixado quebrar né eu não tenho certeza tá se eu tenho algum mod aqui que deixa reparar armamento quebrado se eu posso tirar a cabeça do machado e colocar em outro cabo não tenho certeza tem ajudante de fabricação aqui vamos dar uma olhada deixa eu pausar aqui deixa eu ver hammer putelo martelo katana é eu não sei se tem viu tá vambora mas eu acho que tem sim como consertar tá talvez eu só não tenha receita ainda já que vai ter uma galera aqui agora deixa eu fumar de novo eu já tô estressadão e eu tenho que precisar limpar aqui de qualquer jeito que aqui é onde eu tô dormindo né essa aqui é uma área entre aspas segura com a galerinha fala meu povo tô no primeiro estágio da sede não tem zumbi vindo atrás tá tá meio que seguro tá vamos lá fora do pau pode morrer você você também você também bota a mochila aí deu ruim deu ruim ok o problema é o swing das armas né quanto menos experiência você tem com a arma menor é seu swing e aí você perde velocidade de ataque e aí atrapalha muito quando vem essas hordas assim vai lá fia tô tentando olhar o que tá caindo do corpo ali dos caras tá mas eu tô mais preocupado com a tela tem muita gente que fica assistindo o vídeo e fica olhando aqui pra cima pros corpos aqui enquanto eu tô olhando aqui pra baixo né e depois o cara ainda tem a manha de chegar nos comentários e falar ah você não viu que tinha tal coisa no minuto tal eu não vi mesmo mano não vi mesmo pode ficar tranquilo que eu não vi eu quero invadir essa casa aqui ó eu preciso tirar esses caras daqui não eu vou dormir eles vão roncar cadê o zumbi oi vocês viram isso teleporte toma beleza chegou a hora de ir essa casa é grande essa casa aqui é grande como é que tá lá pra cima tá ok essa cerca tá meio descentralizada aqui né eu não sei se é uma boa ideia eu já entrar direto na casa não ó tá vendo essa cerca quebrada é sinal que muitos zumbis pularam aqui ao mesmo tempo tá aberto aqui opa já viram ali né só que eu não consegui abrir essa janela temos um gerador e aqui tá trancado também o zumbi me viu vai ficar fazendo barulho vai quebrar a janela e todo mundo vai ouvir cadê ele droga que quebrou a janela sai pra lá fio tá maluco um abridor de carta pra fazer lança depois vai vir zumbi pra cá tá porque o barulho dele quebrando a janela dá pra ouvir ó um rasmat ah coisa linda vem papai vai vem papai vem vem papai isso vem bem tranquilo eu acho que eu vou matar ele no empurrão que eu não quero zoar a roupa dele que delícia veio sozinho isso garoto apesar que a roupa já tá rasgada né laboratório volume 2 3 seringa isso aqui não usa pra nada tá é só uma mochila que ela reduz 50% o dano dá pra colocar ela nas costas só eu preciso reparar essas roupas tá então acho que eu tenho que levar acho que eu tenho que levar assim isso aqui eu vou usar tudo não sei se o algodão eu vou usar mesmo mas aí pronto busca da cura esses caras aí são imprescindíveis só falta a porta tá aberta as duas janelas trancadas e a porta tá aberta quer ver sabia me dá ferramentas por favor tá placa de metal isso aqui é pra fazer reparo acho que isso aqui também é pra fazer reparo asfalto chave de biela dá pra usar como arma o dano é baixinho peças de carro né em geral e o nosso bom e velho gerador né que não faz sentido os caras não fizeram ainda um mod que põe uma rodinha no gerador informações é zero combustível condição 100% não tenho como levar esse cabra se eu fosse um engenheiro eu poderia desmontar ele e montar ele de volta aí levando as peças aos poucos tá beleza a gente já sabe onde tem o gerador hum vamos lá deixa eu marcar aqui ó hum 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 aqui gerador pimba tá marcado pronto agora vamos invadir essa casa aqui é vou marcar no gerador de combustível aqui atrás tá pra lá aí entrar pela cozinha já eu já pego água né fechar essa janela de volta olha a cozinha com a ilha no meio hum que chique essa ilha bem vagabunda né o que tem na geladeira nada no freezer camarão podre hum deve estar cheirosinho nada nada opa café ai mano imprescindível isso aqui pra mim xarope de bordo esse é de outro jogo cereal pós-mostar e um camundongo podre mas isso aqui pra mim é imprescindível cafezinho pô nossa senhora estourei estourei pesado né feijão saco de lixo pode guardar que depois eu vou usar chave de fenda eu já tenho micro-ondas deu bom essa casa aqui já pô já estou tranquilaço jarro vazio massa de panqueca ok que horas são? sete opa faca de cozinha tá precisando de objetos importantes deixa eu filmar que eu estou estressado deu bom essa casa deu bom já só encontrar as ferramentas filha da mãe não sei se foi uma boa ideia eu ter fechado essa janela aqui vou pular de volta já veio zumbi ali aquele zumbi veio por causa do barulho da droga mano eu estou pegando a raiva desse negócio de não conseguir acertar o zumbi caído no chão vocês não tem ideia porque não era assim antes agora eu estou bem cansado toma manutenção o pô vai lá vamos ver qual foi a reação dessa barulheira que a música subiu tá sete e cinquenta da noite tudo certo já desceu a música de novo deixa eu fechar essa porta pesei porque entrei no segundo estágio da fome luvas meias meias sem isolamento nenhum revista da culinária ganha tá aqui já era e é provável que eu encontrei uma roupa melhor viu outra faca nada aqui preciso comer alguma coisa os meus pirulitos pirulitos mata 5 de fome não faz algum sentido para vocês isso? eles deram uma mexida na vitamina tá vendo fadiga menos 10 mas ele já toma 5 pílulas de uma vez porque antes ele matava 2 de fadiga tinha que ficar tomando várias e várias pílulas uma atrás da outra continua a mesma quantidade de pílulas coletar avançado VHS sobrevivência da natureza quero também National Geographic depois eu posso ler Boa Cozinha Eletricidade Vol. 2 X-Men eu sei que eu estou pesado hum um zumbi aqui vacilando hello my darling isso tome beleza droga onde é que estão batendo onde estão batendo ah tá não é bom não é bom nunca ainda mais na rua aqui que eu não sei o que tem nessa rua aqui tentar ver ó mais um rasmat ali ó ó faca tática militar caramba walkie talk depois eu desmonto tô pesado eu sei que eu tô pesado calma caneta sutiã uma calça e mais nada vambora 9 da noite será que ele veio o rasmat? será que ele ouviu? isso é arriscado hein se eu abrir essa porta vai ser cheio de zumbi na rua é pior que tava mesmo tô muito cansado pra ficar enfrentando zumbi só vou matar essa aqui porque ela veio mesmo ó aí dificuldade do rapaz pronto deixar a porta de volta e voltar ali correndinho voltar correndinho peraí não tem dois andares essa casa? não tem só o teto mesmo que é chique voltar correndinho deixa eu ver se alguém me viu ahn não um pouquinho quietinho deixa eu fazer um confere em volta da casa saco de lixo aqui Marcelo ok e aqui parece que tá tudo certo hein dentro da casa parece que tá tudo certo também hora de dar aquele rompo é louco será que vale a pena é tem que dormir eu tô muito cansado não pode arriscar não ó recuperou bem pra caramba ah é verdade eu tava mal acostumado com a série anterior porque o Zé Ninguém ele ele dormia muito mal dormia muito mal agora deu fome vou comer metade desse feijão aqui se dane que aí já deixa de pesar dois e fica pesando um amassa aí ficar com sede o problema é seu vai ficar triste o problema é seu também tem água ainda aqui pronto deixa eu lá guardar as coisas tem uma coisa que eu não tô fazendo que é andar no modo de coleta né agora eu já posso começar a ativar o modo de coleta porque já não tem mais tanto zumbi aqui em volta então eu já posso começar a passar aqui não adianta né porque aqui eu vou passar aqui nessa área aqui sempre vai encontrar coisa no chão então é melhor desativar pra não ficar atrapalhando eu tenho umas caixas aqui dentro né guardar dentro das caixas que eu já começo apesar que tem aqui ó onde é a bicicleta eu tinha visto essa bicicleta aqui já rapaz eu tenho uma bicicleta só é difícil sair com ela daqui de dentro né começar a guardar essas coisas aqui ó o que que eu posso fazer ah tá vamos lá tem um mod instalado que é o mod de container então eu posso chegar nesse container aqui o que que eu posso fazer botão direito nele eu tenho uma configuração que eu posso mudar esse container aqui pra ele receber aqui configurar container configurar container eu posso fazer esse pausado talvez seja mais então aí é o que eu posso colocar por exemplo vários itens diferentes o que que é o modo avançado ah tá é específico eu posso colocar vários itens diferentes e ele só vai mandar pra cá o que tá configurado pra receber então por exemplo culinária tá vendo ó aí é bebidas tá vendo eu posso escolher exatamente ó comida álcool também pode vir pra cá pra esse container o que mais que eu posso jogar pra cá é isso aí ficou salvo agora né acho que não precisa apertar mais nada deixa eu ver se é isso mesmo configurar container deixa eu ver se ficou salvo aí ficou ficou salvo aí agora quando eu chego aqui e eu clico em transferir tudo pegar tudo na verdade é transferir né transferir tudo é não funcionou ele tá transferindo ele transferiu todos os itens depois eu tenho que ver certinho como é que funciona porque dá pra transferir tudo bom eu espero que esteja funcionando não era pra ter transferido essas coisas aqui mas eu vou pegar de volta só os itens básicos aqui de qualquer maneira depois eu vou ter que acertar essas tranqueiras aí cereal vem comigo cereal vem comigo que mata uma sede lascada isso aí o café é sempre bom tá com você é uma hora de uma emergência cafezinho e aí eu vou guardar o resto das tranqueiras nossa demora que é pra transferir a bituca do cigarro ah eu não tô transferindo eu tô abrindo ela é aqui ó filtro carbonizado cigarro light tá jogando pra lá depois eu volto aqui e faço isso aqui vai tudo menos a vitamina a vitamina é bom ficar comigo poxa ele deu uma louca aqui vocês viram ele deu uma pingolada aqui aqui national geographic oh caramba eu já sei que tá ah mano vocês viram o que eu fiz ó que horas são eu tô apertando o o caps lock que acelera o jogo pra mim achando que eu tô segurando shift aí vhs fósforo fica comigo vitamina também o machado também a faca fica comigo mas vai pra mochila essas facas eu podia já começar a meter uma pá de lança né boa gastei mó tempão aqui que vacilo fumei vou abrir uma lata aqui né pra comer porque deu ruim eu vou abrir logo duas feijão 24 tá vou comer a primeira cenoura depois eu como feijão show beleza então temos mais um inventário ali agora eu tenho uma bike acho queimou a bike não consigo pegar virou cenário dá pra clicar com o botão direito nela e entrar e o V faz alguma coisa nela também não virou cenário ué eu tô enjoado ah eu comi demais provavelmente foi isso putz acho que eu tinha dois barril aqui né que pegou fogo deixa eu ver se tá diminuindo tá diminuindo é que eu comi demais deixa eu ver se tem água ainda aqui dentro tinha banheiro aqui em algum lugar acho que era aqui o banheiro umas caixas aqui eu não consigo nem sair não sei nem porquê eita caí tá mas não machucou não ok vamos dar aquela verificada no mapa pra finalizar essa casa aqui já era fiquei sem a minha caneta oh meu Deus do céu tenho que marcar a caneta como favorito cair de novo tô doidinho né tô pedindo tá vamos lá dá minha caneta passa pra cá favorita ela pronto vou dar uma olhada aqui no mapa agora então aqui já era também certo e aos poucos nós estamos invadindo que eu quero chegar aqui na clínica certo finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again